Um policial federal aposentado de 66 anos foi preso durante uma ação da Operação Lei Seca, realizada pela Polícia Militar Rodoviária. A abordagem aconteceu na BR-367, próxima cidade de Araçuaí. Ao consultar os documentos do idoso, os PMs descobriram que existia um mandado de prisão em aberto pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O mandado de prisão preventiva expedido em março deste ano é pelo crime de homicídio. Junto com um homem, a Polícia Militar Rodoviária encontrou uma pistola calibre 9mm e nove cartuchos do mesmo calibre intactos. O suspeito não apresentou o certificado de registro de arma e o porte, que venceu no fim do ano passado. Ele foi preso e encaminhado com a arma e as munições para a Delegacia de Polícia Civil. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.